É meus amigos, parece que a novela Matheus Pereira vai ter um final feliz e o jogador vai vir jogar no Cruzeiro de fato. Notícia essa que é excelente para nós torcedores, nos dando um pouco mais de tranquilidade para o decorrer do Campeonato Brasileiro. Essa novela já está se arrastando demais, como eu esperava na verdade. Porque um jogador de boa qualidade como é o Matheus Pereira, que ainda tem muito mercado para ser explorado, com certeza desperta o interesse de outros clubes, dos interessados e também dos que não estavam interessados até então. Isso porque o empresário sempre vai jogar o nome do seu cliente no mercado. E aí, com a qualidade, com a competência e com o histórico comprovado que tem o Matheus Pereira, até mesmo os clubes que até então não estavam monitorando passam a ter interesse diante da oportunidade que está no mercado. Fato é que o que a gente sabe até então é que o Matheus Pereira é cruzeirense, que ele vai abrir mão de muita grana no futebol asiático para vir jogar no Cruzeiro. E o Cruzeiro, por sua parte, também fazendo um enorme esforço para poder contar com o atleta, pagando um salário aí na casa de um milhão de reais, o que até ontem era impensável para o Cruzeiro, diante da situação financeira que o clube ainda se encontra. Mas hoje o Cruzeiro não dá um passo maior do que a própria perna e parece estar muito consciente das condições que tem para poder trazer o Matheus Pereira. Há quem diga aí que o Pedro Lourenço está por trás dessa negociação, bancando boa parte do salário de jogador, e eu não duvido, porque eu não vejo o Cruzeiro tendo ainda bala na agulha para pagar um milhão, um milhão e cem mil num só jogador. E com certeza o Pedro Lourenço, como investidor, como cruzeirense e como interessado direto na safra do Cruzeiro, pode sim estar dando essa ajuda e fazendo com que seja possível essa negociação difícil. Se fosse fácil, pessoal, não estaria se arrastando o tanto que está. Vejo muita gente chamando jogador de mercenário, que não precisa mais vir jogar no Cruzeiro, e eu vejo como normal, tá, pessoal? O jogador, por mais que seja cruzeirense, como dizem, ele precisa olhar o lado profissional, olhar a carreira, e assim, tem que ter cautela. O jogador tem que ter cautela ao analisar uma proposta dessa que vai reduzir em metade o seu salário. O Cruzeiro tem que ter cautela também em saber até onde pode chegar. Então, assim, pra mim é completamente normal essa demora e é muito pertinente, principalmente devido à qualidade que tem o Matheus Pereira. Então o Cruzeiro tá na dele, fazendo o que é possível, tentando costurar o acordo e trazê-lo pra sim ser um reforço de peso aqui. E o Matheus Pereira, por sua vez, analisando todos os pontos positivos e negativos dessa proposta do Cruzeiro. Então, tomara que venha. Dizem que o acordo deve ser finalizado até o fim dessa semana, então não há nada de concreto ainda. Mas sim, está muito bem encaminhada a vinda do Matheus Pereira pro Cruzeiro, o que me alegra demais. Ponto positivo. Como tudo na vida, pessoal, tem ponto positivo e tem o ponto negativo também, na minha opinião, dessa vinda do Matheus Pereira. Vamos lá, ponto positivo. É que ele agrega demais tecnicamente ao time do Cruzeiro, vai chegar pra ser a referência técnica, disparado, o melhor jogador com mais potencial nesse elenco e aquele cara que pode sim tirar coelhos da cartola e ganhar jogos pro Cruzeiro. Uma vez que o coletivo não vai dar certo, muitas vezes, como não vem dando, é através desses jogadores de potencial diferente que as vitórias podem vir. E o Matheus Pereira, na minha opinião, é um desses caras que, com um simples passe, com um simples chute, pode acabar garantindo uma vitória pro Cruzeiro. Então, o ponto positivo é esse, referência técnica, jogador que tem condições de definir partidas, e o lado negativo, na minha opinião, pode ser que talvez não seja muito bem recebido por parte do elenco. Isso porque a condição financeira da contratação do Matheus Pereira é bem diferente de todos os outros jogadores do elenco do Cruzeiro. Então, existem sim jogadores nesse elenco que toparam vir jogar aqui por um valor pequeno, acreditando no projeto e entendendo o atual momento do Cruzeiro. Existem jogadores que abriram mão de grana também, mão de salário, pra poder fazer parte dessa reconstrução no momento de dificuldade financeira do clube. E pode ser, não tô afirmando nada, mas pode ser, cara, que uma contratação cara, grandiosa e relevante dessa, cause um mal-estar em um ou outro jogador que abriu mão de tanta coisa e vê o Matheus Pereira recebendo aí, ordenado, na casa de uma milha. Pode ser que cause algum tipo de mal-estar, mas torço para que isso não aconteça. Então, assim, com certeza vai ser um jogador que chega com status aí de um jogador muito diferenciado, uma estrela e vamos ver como o restante do grupo vai recepcioná-lo, irá recebê-lo e como eles irão reagir a essa contratação. Lembrando, caso ela se concretize, como os principais portais de notícias vêm dizendo aí, inclusive o Samuel Venâncio, que a contratação está muito bem encaminhada, que hoje deu mais um passo muito importante para esse acerto e a gente fica na expectativa. E outro caso bastante curioso para mim é sobre o Alisson, né, cara, que para mim vinha sendo um dos melhores meio-campistas no time do Cruzeiro e vem sendo pouquíssimo aproveitado a quem diga que ele está de saída do Cruzeiro também com times de Portugal e do futebol asiático com interesse no seu futebol. Fiz um campinho aqui de como ficaria as principais opções para o Cruzeiro assim que os reforços se confirmem aqui, tá bom? Lembrando que tivemos o Arthur Gomes sendo registrado no BID também, ou seja, ele já se encontra à disposição do técnico Pepa. Então as duas principais opções do gol, Cabral e Anderson, para a lateral direita o Willian e Palacios, para a zaga Neres e Oliveira, para o outro lado o Reinaldo e Castan, na esquerda Kaique e Marlon, na primeira volância Jússia e Neto Moura, na segunda Machado e Lucas Silva, e no meio-campo Matheus Pereira tomaria o lugar do Vital na minha opinião. Na direita teríamos Wesley e Stênio, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues na esquerda, e o Ceifador e o Gilberto no comando de ataque. Obviamente que o Arthur Gomes pode sim tomar a posição do Wesley e fazer com que ele seja uma opção de banco, jogando Bruno Rodrigues e Arthur Gomes de um lado. O Matheus Pereira, caso ele venha, com certeza será titular. E o Lucas Silva, eu acho que é questão de tempo, de adaptação, de recondicionamento físico e ritmo de jogo até ele tomar a titularidade no time do Cruzeiro. Então, para mim, essas são as primeiras e segundas opções do elenco do Cruzeiro. E como eu disse, o Alisson está ausente aqui porque o Pepa não tem utilizado esse jogador. Para mim, ele é melhor do que o Machado na segunda volância. Para mim, ele é melhor do que o Neto Moura na primeira volância. Eu iria falar que talvez até melhor que o Jussa, mas o Jussa está muito bem. Hoje ele faz por merecer ser titular no time do Cruzeiro. Mas para mim, é inadmissível o Alisson ter sido tão pouco utilizado como ele foi até o momento. Concordo que ele às vezes é um pouco afobado, parece até ser um pouco peladeiro, mas a intensidade, a briga, a garra e a tomada de bola que ele entrega no meio campo do Cruzeiro para mim façam que ele merecesse mais chances do que teve até aqui. Enfim, então eu imagino o Cruzeiro titular muito em breve, caso o Matheus Pereira se confirme como reforço do Cruzeiro, da seguinte maneira. Acho que o Oliveira perdeu espaço para o Neres, tá? De maneira justa, na minha opinião, justa na volância. Acho que o Lucas Silva vai tomar o lugar do Machado, o Matheus Pereira não precisa nem falar, o Stênio roda, o Wesley. Eu acho que aqui tem uma briga franca, tá? Entre o Wesley e Arthur Gomes. Acho que talvez com o tempo o Arthur Gomes possa ser titular, mas acho que inicialmente será o Wesley, mas como eu estou projetando na frente, eu vou colocar o Wesley no banco. E eu gostaria muito de ver o Gilberto voltando a ter sequência do time do Cruzeiro. Isso porque, cara, a gente, eu pelo menos, pedi muito para que o Pepa testasse o Bruno Rodrigues de falso 9, uma vez que os nossos dois centroavantes viviam uma fase terrível, terrível, terrível. Só que não deu certo. A gente tem que admitir quando o teste não dá certo. Então, tá na hora de voltar com o Bruno Rodrigues para a esquerda, que é onde ele consegue render melhor. E, na minha opinião, voltar a apostar no Gilberto, cara. Eu acho que o Gilberto é um bom centroavante. Obviamente que não tem como passar pano para a incompetência dele aqui no Cruzeiro até o momento. No entanto, eu particularmente ainda confio que ele vai conseguir nos ajudar e recuperar o seu bom futebol, tá? Então, eu apostaria nesse Cruzeiro titular caso todas as contratações se confirmem, mais especialmente a do Matheus Pereira. E acho que esse time titular do Cruzeiro aí tem bastante potencial para dar trabalho na Série A. Não correria risco de cair, na minha opinião, com esse time. E, quem sabe, desse até para brigar por uma vaguinha na Libertadores, numa pré-Libertadores, caso tudo desse certo. Uma coisa é o papel, a teoria. Outra coisa é o futebol que o time apresenta na prática dentro de campo. Enfim, fico feliz estar com essa quase contratação do Matheus Pereira. Tomara que ele venha, de fato, porque, para mim, vai subir bastante o nível do time do Cruzeiro. E um jogador tão bom quanto o Matheus Pereira com certeza vai ancorar para cima outros jogadores e vai ser um cara para dividir a responsabilidade no ataque do Cruzeiro junto do Bruno Rodrigues. Uma vez que ele fica bastante sobrecarregado por ser o único cara que, muitas vezes, consegue fazer algo no nosso ataque. Deixe os comentários aí abaixo no vídeo sobre a sua opinião sobre o Matheus Pereira, se o time vai melhorar sem ele, se não vai, se tem ponto positivo, se tem ponto negativo. Enfim, use os comentários para que a gente possa sempre trocar uma ideia sem lerolero de torcedor para torcedor. Demorou? Forte abraço. Tamo junto. Vamos que vamos. É nóis. Tchau.